Olha ele aí, o samba, o meu samba que eu fiz Foi pra me salvar, quando a vida era por triz Eu deixei levar, é coisa de Deus, é minha missão A mão na viola e o pé na profissão E a cabeça feita por esse maravilhoso mundo cão A bênção do pai, o choro da mãe, espera que eu vou voltar E até hoje eu estou por aqui, brincando com os meus sonhos E na realidade, o tempo não parou Se o sol nasceu pra todos que trafegam pelas ruas Nem todo mundo nasce virado para a lua Tem que fazer, oferecer, tem que cumprir com a sua parte E a Deus, agradecer a importância dessa arte De tocar e cantar, samba De tocar e cantar, samba O primeiro samba que eu fiz Foi pra me salvar Quando a vida era por triz Eu deixei levar, é coisa de Deus, é minha missão A mão na viola e o pé na profissão E a cabeça feita por esse maravilhoso mundo cão A bênção do pai, o choro da mãe, espera que eu vou voltar E até hoje eu estou por aqui, brincando com os meus sonhos E na realidade, o tempo não parou Se o sol nasceu pra todos que trafegam pelas ruas Nem todo mundo nasce virado para a lua Tem que fazer, oferecer, tem que cumprir com a sua parte E a Deus, agradecer a importância dessa arte De tocar e cantar, samba De tocar e cantar, samba Você deve notar que não tem mais futuro E dizer que não tá preocupado Não, nem licença não Ninguém faz samba só porque prefere Samba E vocês dois, como vocês se conheceram? Vocês lembram? Eu lembro Ai, agora ficou chato Mas eu sou mais velho Eu sou mais velho O dia mesmo, Rodrigo? Porque eu lembro quando me falavam muito dele assim Você tem que conhecer esse menino Porque já sabem da minha curiosidade Você tem que conhecer esse cara Que foi a minha amiga Andréia Zene Não sei se você lembra dela Dizer, pô, vi, eu tenho uma amiga que tá empresariando uma banda Banga, lá, fomego E dizer, que diabo é isso? Que diabo é esse, né? Até hoje, cara Que o nome é bom, né? O nome é bom O nome é bom, mas é difícil, né? Eu morri de vergonha Mas é redondo Eu tenho uma história Desculpa contar uma história de táxi Que é sensacional, assim Você pega o cavaquinho e tá num táxi E aí começam aquelas perguntas Pô, é músico? É, toca alguém? E eu ficava com medo que ele perguntasse Da banda, tem banda, qual o nome? Porque E aí quando ele perguntava qual o nome Eu falava, Banga, lá, fomego Aí, hã? E aí eu ficava, pô, será que o nome é esse mesmo? É tão difícil Até um dia que eu tô indo pra Lapa Eu pego um táxi com meu cavaquinho E aquelas mesmas perguntas de sempre E tal, banga Toca, não é? Toca, não é? Toca, não é? Toca, não é? Toca no Banga, lá, fomego Pô, o Banga? Porra Deve muita gente na Lapa A timidade, arrasou Aí, pronto Foi a redenção do nome Liberou, né? Mas, assim, eu me lembro de conhecer Zélia Balrum O falecido Balrum Que faz uma falta da nada Depois eu cantei lá com você Nenhuma canja na sua show Depois você botou a gente pra abrir Três noites no Canecão Me chamou pra cantar com você no Canecão Que honra! Poxa, como eu sou legal! Ficou brava Ficou brava Ficou brava Ela ficou muito brava comigo Eu me lembro disso até hoje A Zélia Abrada é péssimo, cara Não, eu sou ótima, brava Eu sou ótima, brava Pô, desculpa, vou dizer Que eu queria muito que você cantasse A sua voz linda, o cara gasta a voz Pois é, no Maracanã? Pô, peraí Flamengo campeão? Peraí Não tem como, né? É que eu sou Botafogo E me irritou mais ainda Tá explicado? E o processo criativo Como é que, de vocês Vocês trocam? Eu normalmente faço a letra antes Normalmente Mas se me mandar a melodia Eu gosto de botar a letra em cima também Adoro fazer isso também Então, varia Mas junto também não faço, sabia? Sentava O moço que é muito assim, despudorado Vamos lá E começa a tocar Paulinho, calma, não é assim? Eu morro de vergonha de achar que Ficar bem Falar que eu não gostei De uma palavra Eu sou muito chato É, tem que ter intimidade Tem que ter Eu sou muito chato É uma coisa meio de irmão, né? De intimidade mesmo Tem que criar esse O moço que é muito assim A gente também é parceirão E ele vai fazendo Sabe? É uma coisa É meio solto, né? É solto Isso é muito engraçado, né? Porque, por exemplo Precisa de espaço, né? De cada um O Pretinho O Pretinho da Serrinha É meu vizinho É padrinho do Francisco Ah, que legal Compõe muito E a gente nunca conseguiu fazer uma música junto Quando ele me dá porra no compás Daí eu também falo O vizinho ao lado não faz milagre, né? É O jeito diferente de compor, né? Não sei Cada um compor Pode ser dois grandes compositores Não necessariamente vão É verdade Bater uma bola Isso rola Música 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 A balada é minha calma Embriagada minha alma Efeito da sua sedução Ah, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Ah, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Deu esta fantasia vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição, não sei A ti confesso que me apaixonei A ti confesso que me apaixonei Sinto a balada, minha calma Embriagada minha alma Efeito da sua sedução Ah, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Ah, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Ah, minha romântica senhora tentação A ti confesso que me apaixonei Que bonito Será uma maldição, não sei Ah, minha romântica senhora tentação La, 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 la Obrigado.